Na Turquia, a polícia dispersou ativistas em Istambul, que se reuniram este domingo para o desfile anual Gay Pride. Pelo menos 12 pessoas foram detidas pelas autoridades. Desde 2003 que o desfile tem lugar sem incidentes, no entanto, este ano as autoridades cancelaram o evento, alegando receios de ordem pública. A marcha foi cancelada pela Câmara Municipal na semana passada. Um deputado alemão que participou no evento afirma que dois elementos da sua delegação foram detidos pela polícia. Não faço ideia porque é que duas pessoas da nossa delegação, dois indivíduos alemães, foram detidos. Eles não fizeram nada, estavam apenas aqui. De recordar que nos últimos meses, Istambul foi alvo de vários atentados bombistas atribuídos a extremistas islâmicos e curdos. Um grupo de jovens ultranacionalistas havia igualmente ameaçado com violência caso a marcha tivesse tido lugar.